E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o André Boni, educador financeiro e criador do Blog de Valor, que é um dos principais sites de educação financeira. E esse é o meu canal no YouTube de finanças e investimentos para adultos, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu queria fazer um tema completamente diferente de todos que eu já fiz aqui no canal. Bom, nós estamos começando agora o período eleitoral, né? Daqui até outubro esse assunto vai fervilhar em tudo quanto é lugar. E eu queria partilhar com vocês o que eu utilizo, qual é o método que eu utilizo para poder fazer uma escolha de um candidato a presidente ou até mesmo a qualquer outro cargo que a gente tenha que escolher. Então, eu relacionei alguns pontos aqui para poder trocar essa ideia com vocês, para que vocês tenham em mente isso aí também, como eu faço. É lógico que você vai ter a sua forma de escolher, mas eu acho que vale a pena e quero, inclusive, que depois você coloque aí nos comentários como que você faz para tomar essa decisão, se você já escolheu um candidato ou não. E pode colocar, fica à vontade. A área de comentário está liberada para isso aí. Bom, quando eu vou escolher um candidato, tem três coisas que eu acho que são extremamente importantes. Então, olha só, três aspectos apenas. O primeiro aspecto tem a ver com a ideologia. O que é a ideologia? A gente pode falar da ideologia como uma coisa meio conceitual, meio acadêmica, né? Ah, marxismo, ah, é livre mercado, não sei o quê. A gente pode usar esses jargões abstratos que normalmente são utilizados por aí, mas eu prefiro utilizar a ideologia, a visão ideológica de um candidato, de um partido, de uma outra forma. Prefiro pensar o seguinte. Imagina que aquele determinado candidato, aquele partido que está se propondo a ser o governante do Brasil, se ele fosse o candidato, e todos os planos que ele gostaria de executar, gostaria de botar em prática, dessem certo durante muito tempo e daqui 10, 15, 20 anos, tudo que ele idealizou deu certo. Então, o que seria o Brasil? Como seria esse Brasil? Esse Brasil seria algo parecido com os Estados Unidos? Esse Brasil seria algo parecido com a França? Esse Brasil seria algo parecido com a Inglaterra? Com a Austrália? Que país, com a Noruega, que país seria mais próximo àquilo que esse candidato ou que esse partido estão me dizendo que ele se propõe a fazer? Então, pra mim, a ideologia nada mais é do que uma visão de longo prazo se tudo que aquele candidato, aquele grupo que está se propondo, fizer e der certo. Então, pra mim, isso é importante pra saber pra onde está indo o navio, digamos assim, né? Um outro ponto que eu uso pra olhar a ideologia é que, normalmente, em todos os sites do partido, tem uma área que fala assim, aquilo que acreditamos, nossa visão de futuro, que são as diretrizes de um partido. Muita gente pode falar assim, mas você é balela, eles escrevem lá uma coisa, mas fazem tudo ao contrário. Tudo bem, não importa. Mas aí já é uma maneira de você entender se aquele discurso que o candidato está fazendo no momento em que ele está se propondo a pegar o seu voto, se aquilo está alinhado com aquelas diretrizes. Porque se ele entrar em contradição direta, então você, peraí, mas esse cara está falando isso pra obter voto ou porque ele está querendo, ou ele não tem nada a ver com a ideologia que está exposta como documento no próprio site do partido. Então é um primeiro ponto. Então, entender a ideologia e ver se a visão prática das coisas que aquele candidato está falando levam àquela visão de futuro que ele e o partido publicaram que disseram que é pra aquele caminho que eles querem ir. Então, a questão ideológica é muito importante. Se a ideologia proposta for algo que não condiz com aqueles valores que eu acredito, eu já descarto. Porque eu não quero que uma pessoa entre e faça tudo dar certo e saia de um jeito que é um jeito que eu não gosto ou que eu não acredito pro futuro. Então, a questão ideológica já me separa daquelas possibilidades que eu posso vir a escolher na hora de votar. Um outro ponto que eu anotei aqui é a capacidade. Claro que é importante que esse gestor tenha a capacidade de realizar, de entregar aquilo que ele está se propondo a fazer. Então, aí tem um pouco de dificuldade porque é o seguinte, como é que eu vou medir a capacidade dele, o conhecimento técnico dele? Então, tem uma parte que é fácil, que eu vejo qual é a experiência pregressa desse candidato, o que ele conseguiu realizar de fato, né? E até o próprio discurso vai me fazer entender se esse discurso tem consistência ou se ele é um discurso vazio. Então, isso é um indicador, mas não é a garantia de que realmente eu sei aquele que é o conhecimento técnico. Sabe por quê? Porque senão, vira o que eu chamo de um concurso de poesia. Aquele que faz a poesia mais bonita ganha os votos de todo mundo e nunca vai fazer aquilo que falou na poesia, né? E aí, um outro ponto dentro da capacidade que eu coloquei ainda é o seguinte, esse candidato, ele fala coisas que são problemas que me afetam no dia a dia, que atrapalham a minha vida diretamente, ou ele fica dando soluções abstratas, vamos mudar o mundo, depois a gente resolve esse problema e tal. Então, isso pra mim tem a ver com capacidade também, porque senão, ele fala que vai mudar tudo, mas agora a volta que ele tá propondo de solução é tão longa que até isso se resolver, eu já vou ter até morrido, dependendo. Então, isso tem que ver com capacidade, se o que ele tá falando é capaz de me entregar o resultado que ele quer. E, por último, tem a questão da confiança, que eu acho importantíssimo, porque o que adianta um candidato ter uma ideologia que é alinhada com a minha, ter uma capacidade de realização, porém, não ser confiável, ou seja, fazer tudo ao contrário, né? Aí volta aquela questão, discurso de poesia, concurso, concurso, aliás, de poesia, aquela melhor poesia ganha. Então, não é isso que a gente quer, não é nada disso, a gente quer a capacidade de realização e confiável. Então, por exemplo, tem até uma brincadeira que eu faço com um amigo meu, que ele falou assim, André, você tem que pensar no seguinte, você tem que pensar que você vai entrar de férias por quatro anos, que você vai pegar a sua empresa, você vai lá pro Tibete, então você precisa eleger um presidente, um CEO pra sua empresa, e que daqui quatro anos você vai voltar, porque você não vai ter como escolher outro CEO nesse meio do caminho. Então, você tem que escolher o cara mais competente. Aí eu falo pra ele o seguinte, beleza, eu tenho que escolher o cara mais competente, tá certo, só que eu também tô entregando a chave do cofre pra esse cara. Então, ele tem que ser competente, mas tem que ser confiável. Não adianta ele ser muito competente e nada confiável, porque se for isso, ele não vai fazer aquilo que ele tá falando. Então, isso é importante, porque a questão da confiança, nenhum candidato até hoje foi na televisão e disse assim, gente, olha só, a minha proposta é roubar você, é aumentar os impostos, é ferrar com a sua vida, não tô me importando com saúde, educação, segurança, nada, só tô me importando me perpetuar no poder pra usar esse poder da forma como eu quiser. Ninguém nunca falou isso e ninguém nunca vai falar. Então, você tem que tentar ver fatores associados à confiança pra poder ver se tudo que aquilo tá sendo dito é verdadeiro ou não. É lógico que na hora de tentar realizar as coisas, terão muitas dificuldades, mas pelo menos, se você tem alguém que você considera que é mais confiável e que estará mais engajado, mais comprometido em realizar aquilo que tá falando, melhor. Então, são esses aspectos que eu considero fundamentais na minha decisão de escolha de um candidato a presidente na hora que eu vou votar. Então, eu queria saber de você quais são os fatores que você leva em consideração. Se você já tem um candidato, se você já escolheu e quiser colocar aqui embaixo também, fique completamente à vontade. A área de comentários está aí pra você participar. E mais dois recados. Um é o seguinte, André, você fala sempre de investimentos pra gente e eu quero saber o seguinte, onde você investe seu dinheiro? Tem um link aqui na descrição do vídeo que você pode clicar e você vai pra uma página e eu vou te mostrar lá onde que eu faço os investimentos, os meus investimentos. E se você quiser saber também como você pode participar, ser meu aluno no curso Investimento Perfeito, o curso não tá com inscrições abertas agora, mas tem um link aqui embaixo também, na descrição, que você pode clicar e entrar na fila de espera. E assim que as vagas forem abertas, a gente vai mandar as informações todas e você vai poder avaliar se é do seu interesse ou não ingressar e se tornar um aluno que pra mim vai ser um prazer. Beleza? Então é isso, galera. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.